Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vou falar do moedor de café com o melhor custo-benefício da Amazon, com capacidade para até 14 xícaras de café e com 3 anos de garantia. Mas antes, gostaria de avisar que vou deixar o link do moedor com o melhor preço na descrição e nos primeiros comentários, caso tenha interesse em adquirir ou saber um pouco mais. O moedor de café ajustável Hamilton Beach, avaliado por mais de 4.600 pessoas e com uma nota de 4,5, é considerado o melhor da categoria, proporcionando praticidade, agilidade, um fácil manuseio e entregando café na moagem certa. O moedor Hamilton Beach conta com armazenamento de cabo de energia na base do aparelho. Já a câmara de moagem é removível e de ácido inoxidável, facilitando o manuseio e a sua limpeza. Ele é com trava de segurança na tampa, trazendo mais segurança, já que ele só funciona se a tampa estiver encaixada corretamente. Também conta com controle de espessura de moagem e quantidade a ser moída, com medidas pré-estabelecidas fáceis de ler. Agora, em relação ao seu funcionamento, é automático. Você pressiona o botão para iniciar e aguarda até que ele desligue sozinho. Na caixa, acompanha o pincel para fazer a limpeza e o manual. Falando um pouco sobre seus pontos negativos, ele é considerado um pouco barulhento. E aí, o que acha de ter um moedor de qualidade? Para saber mais, o link para o site da Amazon está na descrição e nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like para ajudar o canal. E se você tem um, deixe sua experiência nos comentários para ajudar outras pessoas na sua escolha. Muito obrigado!